Música E desejo a CDI fazer algo muito especial que passou em nosso grupo Uma de nós da membro, Lilian Estrada Castillo Que vive nos Estados Unidos e entrou em contato comigo no ano passado e escreveu o seguinte Pedro, graças por estabelecer e administrar esta página Graças a ela nos volvemos a conectar os primos Estrada Fulham E planeamos uma reunião antiga em fevereiro de 2019 Llegou o antigo dia 1º de fevereiro para uma reunião de primos Estrada Fulham Que graças a sua página de Facebook pode realizarse E foi nessa página que nos encontramos depois de 45 anos São familiares que depois de 45 anos se reuniram Talvez você possa fazer um pouco de tempo Foi justamente esse dia que eu cheguei desde Brasil Para uma taza de café E aí passaram a reunião para dia 2 com meus primos que vieram desde México E eu para falar da história da antiga e graças em pessoa Quer dizer que eles vieram de México dos Estados Unidos A reunir-se com meus familiares aqui de Antigua e de Guatemala Que depois de 45 anos passaram a semana juntos E aí tem outra foto? E outra situação que para mim também me lembra nos podemos parar Isso passou o dia 3 de março deste ano O Sr. Ron se ama e ele vive em Missouri, Estados Unidos E é membro do grupo também E entrou em contato Esta foto foi publicada em 19 de outubro de 2017 Quer dizer que nós só estamos trabalhando com este grupo em 2015 E os dados proporcionados foram por Luiz Genaro Hernández Ayala Para falar de quem aprende no mês de outubro de 2017 E nos compartilhou Hector García Moraes Olá Pedro, boa noite Desculpe Dizem que em 2017 tu publicaste esta foto Que foi patrocinada por Luiz Genaro Hernández Ayala Nos conoces a ele? Nos conoces a ele? Es que eu busco a mi padre E é irmão de ele Luiz Genaro Hernández Ayala Que também se encontra em São Paulo Ahorita me põe de pelos chinos Se tem informação de eles O que poderia dizer por favor? Se lo agradeceria Pasé o contato Parece que a voz Não sei com quem E o dia 26 de março Me contestou Está bem Já logrei localizar Muchas gracias Então quer dizer que os papás O hijo do papá Volveram a se reunir A través do nosso grupo de fotos antivatemala São duas situações Que não deixamos de ser um serviço social Que reunimos famílias E fazemos histórias das histórias das pessoas Então só uma fotografia que vocês publicam em nosso grupo Como eu diria Como estamos fazendo história E é nossa história E o único que sabemos O que queda na vida É nossa família E os demais Serão nossos recuerdos E aqui estamos reunidos Como uma família E compartilhar nossos recuerdos E nossa história Eu creio que isso Ahorita Isto não é nada de protocolo É um encontro informal É de amigos Que vamos a platicar Os cinco invitados Que vão falar da história Que não é para estar negros É como falar em grupo É como estar Em uma reunião de família A reunião de amigos E vamos contar A história De nosso grupo Antes de nós Em 1915 Quando surgiu a ideia De criar este grupo Foi com o objetivo De... Bueno, pois Tratemos de mostrar Que temos A esse ponto As famílias Como as que somos familiares Compartámonos Como uma forma De... Também De... Acrescentar Nuestra história A tradição oral É um elemento fundamental De... A tradição oral Perdão... Transmissão Do patrimônio cultural Inmaterial Em particular Se desenvolve e promove Em cidades vivas Declaradas patrimônio mundial Por a riqueza De seu valor universal Excepcional A antiga É excepcional E aí sigam para invitar Pero sim me emocionou E queria compartilhar isso Minha intervenção vai ser breve Só quero compartilhar cinco fotos Hago notar Que quando vim ao antigo Hace 50 anos Já cumpri 50 Si existia La fotografia Si tomava mis fotos Há muitas pessoas que vamos ver En as fotografias Pero basicamente Me he centrado En la figura De mi papá Don Guillermo Carrillo E podemos Empezar Miguel Se for a San Amaro Ele era meu padre Guapísimo É É uma fotografia Quando ele tinha aproximadamente Unos 55 anos Aproximadamente E É 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 Voz da sua vida É Graças a eles, temos os registros da fotografia de antigos, tanto de igrejas, monumentos de dicembre, etc., e eles vão se dar de um bom dia. Boa noite, para mim é um prazer estar aqui com vocês, ver tantas pessoas conhecidas, antigüenas, e recordar um pouco das tradições. E Flori me disse a mim também recordar muitas coisas de minha vida, fotografias que ela plantou aqui, algumas eram de meu pai, de as relações, e tenho algumas coisas que contar. Vou começar por uma pequena ideia de meu pai, Ivo Vález Vídez, nació em Antigua, Guatemala. E a sua família, agora já, minha irmã, meu pai, meu pai�, meu pai, da família Ruz Mendoza. de onde vem a minha mãe eram 7 irmãs 4 varões 11 em total como todas as famílias antigüenas numerosas meus abelos já em seus últimos tempos minha mãe em sua época de solteira o matrimônio de minha mãe com meu pai a foto primeira de Calolo, minha irmã essa é a casa que hoje é o Café Condesa vamos a sembrar arbolitos aí se tira a terra da luz vazio sempre nos levavam não só a Constancio todos os colegios nos levavam em marcha a sembrar arbolitos então sim, vamos a marchar e agora minha casa está do outro lado agora é sobre o lado a calle dos dolores do cerro e penso qual de os árbores que tem que tem que dar um concierto de dois horas depois havia vezes as senhoras que deveriam vestirse como vestido blanco o trabalho era para os padrinhos conseguirse vestido blanco mas a solução está tendo a doña de Espanha ela alquilava a Juárez e aí o Tchau, tchau. Tchau, tchau.